A paixão de Rusbley por bicicleta começou na infância. Eu sempre fui apaixonado por bicicleta, por moto, por duas rodas. Tendo duas rodas, pra mim, tá bom demais. Ele é de Uruará, no Pará. Trabalhava como designer gráfico e decidiu jogar tudo pro alto pra rodar boa parte do Brasil montado numa bike. Eu trabalhava, tinha um emprego fixo, né? Aí eu saí do emprego, tava em casa e simplesmente pedalando todo dia. Sempre eu pedalo, todo dia eu pedalo com o pessoal da minha região. Falei, vou colocar um pouco mais de emoção nesse trem, ó, hein? Aí eu montei a bicicleta, peguei a estrada. Até agora, o Rusbley já pedalou 2.700 quilômetros. São 37 dias longe de casa. Aqui de Goiânia, ele deve seguir para Salvador, na Bahia. E aí são mais 1.600 quilômetros. De lá, ele volta pra casa no Pará. São mais 2.600 quilômetros. Se completar todo o trajeto, o Rusbley vai pedalar pelo menos 7.000 quilômetros. Na estrada, Rusbley enfrenta perigos, como os caminhões que passam bem perto e o sol forte. Mas tem sempre alguém estendendo a mão. Eu saí de casa com 120 reais no bolso. Acabo aqui, graças a Deus, tem muita gente que vem me patrocinando. Pessoal, cara, vou te dar um almoço. Outros, vou te dar uma água aí. Tem gente de outros estados aí que me liga. Cara, vou te pagar o almoço. Passa tua conta que eu vou te mandar o dinheiro do almoço. Eu fico assim, eu falo, meu Deus. Ele acredita que as pessoas fazem isso porque o sonho dele também é o delas. Você fala, cara, tu tá realizando meu sonho. Dos lugares por onde passou, um ficou marcado. Cachoeira do Curuá, na divisa do Pará com Mato Grosso. Foi, são três quedas d'água, uma coisa mais linda. Ele agora está hospedado em Araçu, cidade do interior de Goiás, que fica a 60 quilômetros de Goiânia. Por lá, já fez amizades, como o Danilo, que também é ciclista. E ele chegou e contou a história dele pra gente, que já tinha andado mais de 2.700 quilômetros. E a gente ficou bem interessado na história dele, né? E a gente procurou ajudar ele de uma forma que a gente tem capacidade de ajudar. Pelas redes sociais, Rusbley mostra as fotos da aventura que está vivendo. Por lá, também recebe doações. Aos 24 anos, ele não consegue definir qual é o maior sonho que tem. Mas sabe que seja qual for, é de bicicleta que ele chega lá. Eu quero ir pra Brasília, né? Bater o ponto em Brasília. Aí de Brasília que eu decido se eu vou descer pra casa, pelo Tocantins, e depois chegar no Pará. Ou se eu vou aproveitar o momento e dar um pulinho no litoral. E aí